Com os pano largado e um beck de quebra bom que tá sempre no mel Um litro de suco pra quatro de pinha na próxima dose marrom Daqueta amarela com a pressa e pra Xango, pipe de gol de golom Pra Copacabana com a tropa bacana que bebe no pique salom Não é querer pedir demais, mas traz outra leva de si na lua Sinaliza quando passa na alfandega, apaga os comédia com ganjada boa Calma que eles tão mirando alto, jura não me importo, comprovoco Sigo iluminado até umas horas, nunca perco foco, foco, foco Policial na volta que enche o saco, antes que perguntem tô chapado Trabalho com lírica, não fode, se dergana agora é tráfico Tripe eu vou de bike até a lua, Frog é um marinho no mundo de Alice Sempre atento com os olhos de Shiva, mais que um avatar frente do grill Um boot da Oakley, pano de streetwear, foram sem Gucci, Versace Cabelo largado, não sigo sua moda, você nota que eu sou de verdade Rolê de primeiro no hotel, cinco estrelas, domingo churrasco na laje Mó brega apagado, bandido sem calça, babaca, corjão no sotaque Flow chato, os cara baba ovo de quem vem de fora Os cara baba ovo de quem reina agora Os cara só dispara se tiver volta laranja Franja, nunca farei parte dessa granja Manja, prefiro viver sobre o efeito da minha ganja Falando que vivo, falando que vejo Não sei mais um verme aqui no gueto, vira canja De golzinho a mais de cem na BR Meus tru de BMX e carrinho Tricky monster to gatão tipo Larry Trap alto enlouquecendo o zizinho De golzinho a mais de cem na BR Meus tru de BMX e carrinho Tricky monster to gatão tipo Larry Trap alto enlouquecendo o zizinho Deixa eu tomar conta da carreira do muleque Deixa eu tirar a grana da carreira do muleque Deixa eu mudar a personalidade do muleque Que eu disse não, não, não Deixa pra quem sabe fazer o verdadeiro trap Deixa pra quem nunca perde a força do bombap Dica pra família o paco de salão de cheque Tem um milhão Será que na equipe do muleque vai ter vaca? Será que agora eu parei de fumar vaca? Plata limitada pra quem trapa de penetra? Não, não Sério que o poeta não dá brecha pra quem caga Quem falou besteira no futuro logo paga Deixa eu decretado com de sopra pela saco Vacilão De golzinho a mais de cem na BR Meus tru de BMX e carrinho Tricky monster to gatão tipo Larry Trap alto enlouquecendo o zizinho De golzinho a mais de cem na BR Meus tru de BMX e carrinho Tricky monster to gatão tipo Larry Trap alto enlouquecendo o zizinho Se inscreva no canal e ative o sininho Tchau! Tchau!